Fala aí literários e literárias, tudo bem com vocês? Nesse vídeo a gente vai falar de mais um livro de Harry Potter que é esse livro aqui, o livro dos animais fantásticos de onde habitam aqui que faz parte da biblioteca Hogwarts, só que dessa vez da versão ilustrada é um livro maior aqui e muito mais legal e a gente vai ver em detalhes como que ele está, como que são essas ilustrações então se você estiver curioso, vem comigo que é depois da vinheta Sejam muito bem-vindos, eu sou o Luiz e está começando mais um Sessão Hogwarts o quadro aqui do canal onde eu trago as melhores histórias, curiosidades e muito mais sobre o mundo mágico de Harry Potter Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa seu like, se inscreve e ativa o sininho mágico para receber todas as atualizações do mundo bruxo, beleza? E claro, evitar de tomar uma maldição imperdoável, beleza? Se eu não vou me inscrever, é nada Bom galera, vamos abrir aqui, está lacrado o livro aqui dos animais fantásticos e onde habitam por Neil Scamander, que todo mundo sabe quem é mas antes deixa eu falar um negócio com vocês, é o seguinte se vocês curtirem esse livro aqui e quiserem adquirir ele vão aqui na descrição e acessem meu link Amazon que além de você não pagar nada além do que já pagaria no valor de capa do livro lá na Amazon você ainda ajuda o canal com uma pequena porcentagem, mas que faz uma diferença enorme então se você quiser comprar esse livro, dá uma passadinha aqui na descrição e acessa meus links da Amazon, beleza? Então vamos lá Vamos abrir aqui, acho que eu vou abrir logo por aqui para a gente poder ver como é que está a lombada já Tá aqui, olha só que livro lindo galera, de animais fantásticos É ilustrado por Olivia Lomenk Gill, né? Ele tem aqui um verniz localizado no pássaro aqui, é um animal fantástico aqui e nas letras aqui também Neil Scamander, Animais Fantásticos e Onde Habitam e aqui na J.K. Rowley também Não sei se essas letras aqui são hot stamp mas está parecendo que sim, tá? Aqui a lombada também parece ser de hot stamp também J.K. Rowley, Animais Fantásticos Ilustrado por Olivia Lomenk Gill E aqui a gente tem Falando um pouquinho aqui, alguns elementos aqui alguns animais fantásticos, né? E aqui alguma, o negócio de bússola, né? Essas coisas todas, né? E é da Comic Relief e Lumos, né? Que seriam as editoras aí do mundo bruxo, né? Então vamos lá, e aqui a editora brasileira que faz todos esses livros são... São não, é Arroco, né? Faz todos esses livros, é Arroco Então aqui a gente tem uma guarda aqui como se fosse um mundo, assim, um mapa, né? Mostrando as viagens, né? Que o Neil Scamander provavelmente fez pra poder trazer esse compêndio de animais para o mundo bruxo, né? E aqui fala sobre o autor, ou seja, sobre o próprio Neil Scamander Aqui a gente tem toda a série Harry Potter, tá? Aí aqui começa mesmo o título, né? Temos aqui o expediente do livro E aqui começa... Aqui tem os agradecimentos Aqui tem um dragão aqui mordendo um barco, né? E aqui a gente tem o nosso sumário E o prefácio do autor, o prefácio aqui do Neil Scamander Falando sobre os animais, a introdução, né? Tudo isso aqui do Neil Scamander, né? Como se fizesse a gente entrar no mundo de Harry Potter, né? E a gente vê que o livro, né? As páginas também tem aquele aspecto de manuseio e envelhecimento, né? De manchas ali, de alguma coisa que caiu De velhice, de mofo, né? Essas coisas todas, né? Aí tem aqui a importância da magizologia Essas coisas todas aí Que fazem com que a gente Seja inserido de forma magnífica No mundo mágico de Harry Potter Então aqui a gente tem que começar o glossário Aí tem a cromântula, né? A cromântula A cromântula, né? Aqui a cromântula é como falar A cromântula, né? Então tá aqui a cromântula, né? E aí temos aqui, ó Um cinzal, né? Que é Ashwinder, né? Que aí aqui a gente tem o nome em inglês e português Ashwinder, que é um cinzal, né? E tá aqui Aí temos o Algari Ou Agoureiro Que é essa ave que parece um abutre, né? Nós temos aqui o basilisco, né? Que é basilisk, né? Em inglês Aí tá aqui, ó Tem que ser um ovo de galinha Chocado por um sapo Pra fazer um basilisco, né? Temos os Billy Eagle, o Gira-Gira Temos o Boltruckle Que é o tronquilho É o Bundinho O Bandinho Isso me faz lembrar o Bandindinho Aí temos o Centauro, né? Os centauros aqui Aqui também tem um fitilho, ó Esse fitilho marcador aqui é vermelho Bem legal Vermelho, quase vinho, né? Se a gente for botar aqui, né? É quase vinho É, temos o Centauro, né? Aí temos a Quimera Temos uma Quimera aqui, né? Também um esboço aí do Newet, né? Provavelmente Temos o Cisacaro É tipo um Caranguejo aí, né? Temos o Claberto E aqui o Krupp É tipo um cachorro, o Krupp Mas tem esse rabo diferentão Aqui parece até um macaquinho Um Mico, né? Um daqueles de macaquinho prego Mico não, um macaco prego, né? Só que Macaco prego Só que meio que Diferente, né? Diferente Perde e tal Aí temos o Demigazi, né? Que seria o Semi-Inviso Não sei se é Demigizi O Demigazi que se fala Mas é o Semi-Inviso Que tem a referência dele Em Hogwarts Legacy Com as estátuas de Semi-Inviso Temos o Jirokol Que é o Ora aqui, ora lá Esse pássarozinho aqui Que a gente também vê Em Hogwarts Legacy Temos o Doxy Que é a Fada Mordente Os Dragões, né? O Olho de Opala Que é um dragão também Chamado Que é o Antipodem Opala Que é o Olho de Opala O Dragão Aí temos o Meteoro Chinês Ou aqui seria Bola de Fogo Chinesa Temos o Galês Verde O Dragão Verde Galês Comum Temos aqui O Negro das Ilhas Ébridas O Dragão Negro Das Ilhas Ébridas Temos aqui O Rabocórnio Húngaro Que foi Que o Harry enfrentou No Torneio Tribruxo E temos aqui O Dragão O Dragão de Dorso Cristado Norueguês Então tá aqui E temos também O Dente de Víbora Peruano Que é outro dragão Que a gente tem aqui No Mundo de Harry Potter Tem esse dragão aqui também Chifres Longo Romeno Aqui tem um dragãozão gigante Aqui Que é o dragão Ucraniano Barriga de Ferro Tá aqui Dragão Ucraniano Barriga de Ferro Tá Esse daqui E tem aqui O Focinho Curto Sueco Que é esse dragão aqui Aí a gente tem aqui O Kava Sharko Que é o Doug Bog Que aqui tá mostrando O habitat natural dele Aqui temos O Elfo da Bavária Como é que ele é Ele tá aqui Mostrando O Elfo da Bavária Aqui a gente tem O Erupente Que parece um rinoceronte Só que é diferente Temos aqui As Fadas Os Caranguejos de Fogo Os O Verme Cego Os Fium Aqui os Vampiros Que é o Gol Aqui Não é Vampire É o Gol Temos o Besouro da Melancia Temos o Gnome Temos aqui o Arpel A representação do Arpel Como que ele é aqui Em Animais Fantásticos O Arpel também Aparece no Hogwarts Legacy Temos aqui o Grifo Temos aqui o Grindelow O Grindelow O Grindelow O Grindelow O Grindelow Que são esses bichos aqui Que gostam de enganar As pessoas Temos o Hide Behind O Esconde-Esconde Que foi Que aparece Na América do Norte Temos o Hipocampus O Hipocampus E aqui está o Hipocampus Que seria esse cavalo Meio cavalo marinho Aqui Parece um cavalo marinho E aqui nós temos Um Hipogrifo Que a gente vê O Bicurso É um Hipogrifo Nós temos o Rodag Que seria esse tipo Um cachorro aqui Grande Meio Meio Monstruoso Temos aqui o Stolete Que aparece também Em Hogwarts Legacy Que a gente pega lá Para fazer algumas poções Ingrediente de poção Aí temos A Serpente Chifruda Que é também O símbolo De uma das casas De Ilvemorn Temos aqui o Imp Que é um diabinho Aqui Temos o Furanzão O Dedo Duro O Dedo Duro Aqui Que aparece também Em Hogwarts Legacy O Furanzão É esse aqui Temos o Capo Que também aparece Ali na No Japão Aqui Capo é um demônio Aquático do Japão Que habita Lagos e rios rasos Temos aqui O Kelp Que é um cavalo Do lago Que já é diferente Do Hipocampo Aí temos O Knaor Ou Ouriço Temos o Amasso Que também Que é o Nizzle Que também aparece Lá em Hogwarts Legacy Temos os Leprechauns Que são os Duendes Irlandeses Temos o Mortalha Viva Aqui Que é tipo Esse Manto Esse Manto Que a gente vê Que a gente vê aqui Nessa ilustração Temos aqui O Lobálogo Seringa Uma seringa Que seria um bicho Temos aqui O Malagarra O Manticore Manticora Seria esse tipo Um leão Felino Tem rosto de ser humano Patas de tigre E rabo de escorpião Uma parada muito louca Temos aqui Merpeople Merpeople Que seria Os serianos O povo do mar Seria isso aqui O nome certo É Merpeople Os serianos aqui Que também são bem interessantes Temos aqui O Mouki Que é o Brida O Bezerro Apaixonado Que é o Moonkauf Seria Tipo Aqui A representação Seria mais ou menos Essa daqui Um pouquinho diferente Do que a gente vê Em Animais Fantásticos E também O que a gente vê No jogo Robert Levers Aqui a gente tem Um Murtisco Aí aqui temos O Niffler Ou se preferir Pelúcio Temos o Nogtail Que é o Rabo curto Rabo curto Parece um porquinho Temos o Nunch O Nundo Que é Nundo mesmo Que seria um Um Tigre Gigante A gente vê aqui Pelo tamanho das pessoas Aqui E o tamanho do bicho Temos aqui Um Okami Que é esse bicho Aqui Tipo Também meio Grande aqui Um pássaro gigante Quase Temos a Fênix Aqui Que é um dos animais Mais fantásticos De Harry Potter Temos o Diabrete Temos o Plink Que é um Dilatex Que é esse bicho Aqui Temos o Pogrebin Que é um Tipo um gnomo Com a cabeça Grande Um Pocotó Que é quase um Cavalo Mesmo O Porlock O Pocotó É um guardião De cavalos Encontrável Em Dorset É um guardião De cavalos Tá aqui O Pocotó Temos o Puffskin Que é o Pufoso Que é bem legal No Hogwarts Legacy Também pegar Uns Pufosos Temos aqui O Quintepede Temos aqui A Ramora Que é um peixe Gigantesco Aqui O Barrete Vermelho E Reismar Reismar É Reismar O Barrete Vermelho E o Reismar É tipo um touro Um boi Sei lá Aí temos A Run Spur O Faro Sutil Que é Uma Serpente Aqui Meio que De Três Cabeças Aqui Tem Três Cabeças Da Serpente Que é uma Faro Sutil Temos aqui Uma Salamanda A Serpente Marinha Que a gente consegue Ver aqui Temos aqui O Reck Que é um peixe Inteiramente coberto De espinhos Incontrável No Oceano Atlântico Temos aqui Os Naligaster Tem o Os Nidete Que é o Pomorim Dourado Que a gente Que a gente vê também Esse Pomorim Dourado Também é falado No livro Do Quadribol Através dos Séculos Mas esse aqui É o Pomorim Aí temos aqui A Esfinge Que é a Cabeça de Mulher Com Corpo de Leão Temos aqui A Lesmalenta Que é Os Thriller Temos aqui O Tebo Que parece um Javali Não sei Acho que tá aqui Acho que é esse Que tá sendo desenhado Aqui Aí temos aqui O Thunderbird Que é o Pássaro Trovão O Troll O Trágico Que a gente vê Muito nos livros O Unicórnio Esse cavalo Branco aqui Bonito pra caramba O Ampus Cat O Pumaruna Pumuruna Que também É um símbolo De uma das casas Em Ilvemorne Que é o Pumuruna O Ampus Cat Temos aqui O Lobisomem O Remus Lupin É um Lobisomem Temos aqui O Winged Horse O Cavalo Alado O Pegasus Mas aqui É o Winged Horse Ou Cavalo Alado O Yeti O Yeti E aqui A gente tem A lista dos animais Aqui Em ordem alfabética Que nesse caso A gente queira ver Alguma coisa Né? Tipo Ah, o H Tá aqui Tem o I O K Tem o K Tipo A ordem alfabética Aqui pra gente Poder achar Os animais Que a gente quer Dar uma olhada Né? E aqui Fala um pouquinho Da J.K. Rowling Né? E aqui Da Olivia Lomene Kill Beleza? Aqui Comic Relief E Lumos Como eu já disse São as editoras Aí Do mundo bruxo Né galera? Então tá aqui Esse aqui É o Animais Fantásticos E onde Habitam Se você gostou Desse vídeo Já aproveita E deixa seu like Se inscreve Compartilha Esse vídeo Aqui com todos Os seus amigos Bruxos Pra eles deixarem De ser trouxa E eu vou Aparatando por aqui Até a próxima Literários Fui Tchau 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 Tchau.